Oi pessoal, tudo bem? De volta aos vídeos de maquiagem, de beleza, que eu sei que vocês amam e sentem falta, eu também sinto falta. Hoje eu trouxe pra vocês um dos vídeos que eu mais gosto de assistir quando eu tô procurando vídeos aí no YouTube, que são os top 5, top 10, top alguma coisa de algum produto. Hoje eu trouxe pra vocês o meu top 5 máscara de cílios. Entre eles não vai ser a que eu mais gosto, são as 5 que eu gosto. A que eu mais tenho usado atualmente é essa aqui, porque ela é nova, eu comprei agora na viagem que eu fiz, inclusive tem vlog da viagem, vou deixar aqui linkado pra vocês. É essa aqui, Better Than Sex, que é da Too Faced. Eu tinha visto uma amiga falar, depois eu vi a Flávia Kalina falar, depois eu vi mais alguém falar, e eu falei, quero comprar pra testar, porque parece ser muito boa. É claro que o resultado que eu vi, tanto nessa minha amiga, quanto na Flávia Kalina, foi muito melhor do que em mim, porque eu não tenho cílios tão, hoje eu tô de cílios postiços, mas eu não tenho cílios tão longos assim, e tão cheios. Então, claro que ficou diferente, não ficou como ficou nelas, mas o resultado é muito bom. Esse é o aplicador, ele pega bastante produto. Nenhuma das máscaras que eu vou mostrar aqui é à prova d'água, tá gente? Porque eu odeio máscara à prova d'água, mas isso é uma particularidade, assim. É uma questão, é muito pessoal. Eu não gosto porque eu acho difícil de tirar, mesmo com o demaquilante bifásico é difícil de tirar. Eu prefiro aquelas que são resistentes à água, que ela não sai com qualquer chorinho, com qualquer espirro, mas que você no banho consegue tirar com sabonete, né? Então, essa é a primeira. Os valores eu vou colocar aqui pra vocês. Os valores lá fora são diferentes, eu paguei mais barato, mas tudo bem, eu vou deixar aqui os valores pra vocês. A segunda máscara é essa aqui da MAC. Eu ganhei da minha tia, e quando eu ganhei eu pensei... Hum, essa máscara tem cara de ser ruim, sabe? Porque olha o aplicadorzinho dela. Um aplicador muito fininho. E aí eu pensei, nossa, isso aqui não deve fazer nada, nem alongar, nem curvar, nem encher, nem nada. Gente, ela é muito boa. Ela, eu gosto dela pra alongar os cílios, ela alonga bem. E esse aplicador fininho é ótimo pra você pegar todos os cantinhos, né, do olho. Então, dá pra ir bem na raiz dos cílios. Dificilmente ela vai manchar, porque o que eu faço muitas vezes, talvez você se identifique, se você se identifica, deixa aqui nos comentários, por favor. É quando a gente vai passar a máscara, carimba e mancha aqui. Tudo bem que depois é só esperar secar e passar um cotonete. Mas a maior parte das máscaras faz isso. Essa aqui mesmo faz. Que é fazer a maior sujeira na hora de aplicar. Essa aqui não. Essa aqui eu consigo não me borrar com ela. Então, gosto muito. Eu também tentei, gente, pegar máscaras com finalidades diferentes. Porque eu tenho outras que eu gosto muito. Inclusive mais baratas. Mas que, putz, ah, essa e essa é quase a mesma coisa. Então, enfim. Quando você quer aquela coisa pesada, power, não sei o que. Essa aqui, ó. É a da Belly Angel. Belly Angel é uma marca nacional super acessível. Olha que bonita a embalagem. E ela é muito boa. Ela é assim, ela não é a prova d'água, mas ela é resistente à água. Ela é daquelas que sai no banho, na água morna. Você faz assim, ela sai que parece uma colinha, sabe? Ela sai inteira. Eu gosto muito, muito. Porque é maravilhosa. Só que ela borra bastante. Esse aplicador grandão, assim, ó. É um perigo. Essa aqui, ela é mais pra volume. Outra, que é muito pra volume, é essa aqui. Tem resenha dela no canal. Ela é maravilhosa. É a Monchie Big, da Lancome. Ela é muito boa, gente. A minha já tá sequinha, assim. Ela é uma escovinha meio mole, mas ela pega bastante produto. Dura bastante. Enche a longa, ela é ótima. Tô com problema, porque era pra ser um top 5. Mas eu tô com dúvida de duas agora, que eu mostro pra vocês. É porque, na verdade, é o seguinte. Eu gosto de todas, só que cada uma tem uma função, como eu já disse. Essa daqui eu não mostraria, por ela ser parecida com as outras. Mas se eu não mostrasse elas, vocês iam me matar. Porque só ia ter máscara cara. E aí, essa da Belly Angel é maravilhosa. É... E é super baratinha. É... Outra que eu gosto muito, muito. E aí, ela tem uma característica que nenhuma das outras tem. Que é, além de alongar e encher, mas... Ela também faz isso, mas pra mim o principal é que ela curva os cílios. Então, já aconteceu... Eu gosto de usar Curvex, né? Mas se eu não uso, ela dá conta do recado. Mas a gente tem uma muito boa, que é a da Bruna Tavares. Pra ser bem sincera, eu não vejo diferença entre essa e a da Bruna Tavares. É o mesmo aplicador, é o mesmo tudo. É um aplicador super pequenininho. As cerdas super curtinhas. Curtinhas. Durinho. Tipo, as cerdinhas são durinhas. Não é aquele pelinho, assim. Mas ele é ótimo pra vir nos cantinhos e tal. Pra alongar, pra curvar. Alongar, acho que nem é o forte. É mais volume e curvar. Mas eu gosto muito, muito, muito. Então, digamos que essas seriam... Essas seriam as minhas top 5. Mas tem essa que eu amo muito. Eu queria ter colocado ela no meu top 5. Se bem que ela não é cara. A da L'Oreal. Eu poderia... Eu acho que eu prefiro essa do que a da Belly Angel. Porque a da Belly Angel, ela é muito boa, mas... Mas aí eu já coloquei outras no meu top 5 de volume. Vou falar mais uma aqui. Que é essa aqui. Que ela dá volume, mas ela deixa os cílios bem separados. Não é aquele volume que parece patinha de aranha. Porque essas outras, ela dá volume, mas deixa carregado. Essa aqui dá volume, mas deixa os cílios soltinhos, sabe? Eu quero comprar outra dela. Porque a minha já secou. Ó. É da L'Oreal. Ela tem esse aplicadorzinho aqui. Também cerdas durinhas. Só que as cerdas são mais compridinhas do que a da Sephora e da Bruna Tavares. Ela é muito boa. E aí, dessa da L'Oreal, tem várias. Tem uma que aqui é vermelho. Tem uma que aqui... Eu acho que não é nada. Assim, é toda dourada. Tem azul. A que é boa, que eu gosto, é essa que é preta. Que aqui ela tem uma faixinha preta. Que a minha já tá toda arriscada, desgastada. Mas a que eu gosto é a que tem a faixinha preta aqui. Voluminous Million Lashes. Eu amo. E aí, eu vou deixar aqui pra vocês algumas outras máscaras que eu amo. Que eu gosto muito. A da Maybelline, aquela amarelinha. Gente, aquela. Era assim. Por anos, eu usava, acabava. Eu comprava outra, acabava, comprava outra, acabava, comprava outra. Eu parei de comprar. Porque eu tô com tantas outras. Que eu falei, deixa eu usar. Deixa eu acabar. E aí, eu compro. Mas aí, acontece. Sei lá. Ai, mas aí, alguém me diz. Ai, tem uma que é muito boa. Eu vou lá e experimento outra. Mas se você quiser uma que sempre dá certo. A da Maybelline, amarelinha, é ótima. Quando alguém me pergunta, assim. Ai, que máscara eu compro? Se for chutar uma, assim. Eu falo da Maybelline. Tem uma que eu tô doida pra testar. Inclusive, eu já tentei comprar duas vezes. Não consegui. Não sei se tava esgotado, o quê. Que eu acho que é a Turbo 5 da Eudora. Será que é isso? Vocês que me indicaram, inclusive. E eu tô super ansiosa pra testar. Porque sei que é boa. Claro que eu quero saber de você qual é a sua máscara preferida. Deixa aqui nos comentários. Eu vou adorar conhecer, testar. Essa aqui lá fora é barata. Essa lá fora é barata. Essa não é barata. Nem lá fora, nem aqui. Essa também não é barata. Nem lá fora, nem aqui. E essa, acho que também não é barata. Mas tem opções. Dei outras opções pra vocês também. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o seu like. Se você gostou, se inscreva aqui no canal. Pra ficar de olho nas novidades. Vem mais vídeo por aí. E eu te espero no próximo. Beijo. Tchau. Tchau.